Rafael da Silva, Prefeitura Municipal de Porto Velho fazendo serviço de tampa-buraco aqui na Avenida União, Bairro de São Francisco. Estava precisando? Estava, estava sim, estava precisando muito buraco aí. Eles estão tampando um buraco aí, mas vamos ver se vão tampar mais ainda aí. Então está esperando esse tampa-buraco que seja na União toda? Isso, daí mesmo. Na União toda, na Avenida Mariana lá embaixo lá. Vamos ver se eles terminam esse serviço aí. Então depois que fazer esse serviço de tampa-buraco vai melhorar bastante? Vai melhorar o trânsito aí, bastante aí, mas já deu uma melhorada mais um pouco aqui, vamos ver se melhora mais ainda aí. Esse buraco que tinha aqui na Avenida União, estava prejudicando muito? Estava mesmo, o trânsito estava terrível aí, mas está de boa já, mais ou menos. A senhora é comerciante, o seu comércio é aqui próximo, onde fizeram esse serviço de tampa-buraco. Vai melhorar as condições de moradia para vocês, pessoas que andam nessa rua? Vai, né? Vai melhorar um pouco, porque do jeito que estava, estava muito feio. Não vai ficar 100% não, mas dá para melhorar um pouco. Momentariamente vai melhorar um pouco, né? Vai. Vai melhorar um pouco, né? 100%. Esses buracos que estavam aqui na Avenida União, estavam causando acidente, transtorno para vocês? A gente estava, causando acidente, né? Os carros estragando os pneus, vários carros caíam nos buracos. Teve uma pessoa que quebrou a perna, caindo no buraco. Estava horrível. Então, esses buracos já estavam causando acidente? Já. Estava causando acidente. Agora, com esse tampa-buraco, vai melhorar bastante, então? 100%, vai melhorar, né? Essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião, né? Eu acho que deve ser dos outros também, né? Dos outros amigos aqui também. Rapaz, vai melhorar pouca coisa. Porque, tipo assim, a infraestrutura da Rua União é muito pouco. Ainda precisa de rede de esgoto, precisa de rede de água encanada. Não tem. A rede está aí, só que a água não chega às casas, entendeu? Precisa de infraestrutura nas ruas paralelas, não tem asfalto, não tem rede de esgoto. Então, assim, precisa de muita coisa ainda para ficar bom. A Avenida União, então, ela não tem assalamento básico, ela não tem rede de esgoto? Não, não tem. De uma certa parte, não tem. A parte maior dela não tem rede de esgoto. Então, passando a rede de esgoto, vai melhorar bastante para os comerciantes. Muitas vezes, antes de começar a entrevista, você me mostrou que você lava o comércio, a água literalmente vai para o meio da rua e acaba ficando na frente do comércio, indo para os vizinhos. Então, fica tudo empossado, né? Como vocês mesmos podem filmar, uma boa parte dela fica muita água em volta. Então, prejudica o asfalto, porque a água começa a furar o asfalto com a passagem de caminhões, de carro, e vai fazendo buraco. E em pouco tempo está cheio de buraco de novo. Então, assim, para resolver, teria que vir uma infraestrutura muito grande para cá. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.